30 anos depois de sua construção, o documento especial voltou à Transamazônica para ver como estava indo a grande estrada imaginada pelos governos militares. O que o programa encontrou ali foi algo inimaginável. Boa noite. Foi uma obra extraordinária e custou muito caro ao país. Mais de 4 bilhões de dólares. E era um sonho. O sonho de levar o progresso à Amazônia através de uma rodovia moderna e bem estruturada. Esta rodovia, porém, jamais foi asfaltada e seu traçado nos últimos 10 anos não teve manutenção alguma. Hoje é impossível percorrê-la em toda a sua extensão. Transamazônica. O sonho que virou pesadelo. Este é o nosso assunto de hoje. A amazônia do Colônia aqui é sofrido, né? Vai nas costas e vai arredar. Abre-se, vai. Vamos. Vamos mesmo. Vamos levar pro socorro, né? Atrás da amargura. Já saiu isso, né, Guilherme? Vou dar uma limpadinha aqui pra ver se a gente passa, né? Em um minuto, no documento especial. Abre-se, vai. A transamazônica foi um projeto gigantesco e ficou atolado nos caprichos da natureza e na imprevidência do homem. Pretendia-se construir mais de 4 mil quilômetros, mas só conseguiram abrir 2.700. Hoje, a estrada mais parece uma pista de motocross. Agosto de 1970, o presidente Emílio Garras Tazou Médici derruba uma castanheira para comemorar a abertura da transamazônica. A estrada corta a floresta e abre caminho para o progresso. É o maior símbolo de um Brasil grande, movido pelo milagre econômico de uma ditadura militar em busca de sustentação política. O plano de integração nacional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, distribuía lotes de 100 hectares nas margens da estrada para os colonos interessados em desbravar a região. A ideia era atrair 2 milhões de imigrantes do sul e do nordeste. Mais tarde, descobriu-se que as prometidas Terras Sem Homens para Homens Sem Terra, na verdade, eram habitadas por comunidades indígenas que resistiram, mas acabaram se vendendo. A estrada chegou a atingir 2.700 quilômetros de extensão, ligando o Maranhão ao Amazonas. Com muita propaganda, a transamazônica parecia a solução para os grandes males nacionais, desde a seca do nordeste à questão agrária do sul, até o perigo da internacionalização da Amazônia. Hoje, a castanheira derrubada na abertura ainda existe na cidade de Altamiro. Para ódios, ecologistas, ela foi transformada numa espécie de monumento à devastação. E responde pelo singelo nome de pau do presidente. 21 anos depois de inaugurada, quem diria, a transamazônica virou o local mais adequado no Brasil para a realização de uma corrida de motocross. O primeiro rali da transamazônica aconteceu no início do mês de julho. E foi marcado por um clima de festa e descontração na abertura do verão nas praias do Rio Xingu. Ali, teve 56 competidores de todo o Brasil. Eles fizeram um percurso de 303 quilômetros entre o Uruará e Altamira, no Pará. Desviando de pontes em mau estado de conservação, os pilotos enfrentaram todas as surpresas de uma estrada abandonada. A transamazônica já é... já foi feita por um ralê. E nós mapeamos sábado passado, encontramos mais obstáculos do que colocamos. Mas daqui pra frente ainda faltam 100 quilômetros e eles são pequenos. Se vocês forem mais a 4 quilômetros, vão encontrar mais dificuldades. O lugar melhor do Brasil para fazer rali é na Transamazônica. Os organizadores garantem que o rali da Transamazônica é o segundo maior do mundo, perdendo apenas para o Paris-Dakar. Pelo menos para os colonos da região, este foi o maior espetáculo do ano. Para investigar a situação atual da Transamazônica, a equipe de documento especial partiu de Altamira em direção a Itaituba, no Pará. Do jeito que alistaram, vocês não chegam a Itaituba, não. Só se... se o engenheiro do céu mandasse sol para melhorar. Estes dois caminhões não andaram nem 80 quilômetros pela Transamazônica. Tiveram que dar meia volta sem ter chegado ao seu destino. É, os dois iam lá para a cidade e voltou. A cidade está sem gás uns 15 dias. E esses dois carros de gás que iam para lá não teve condição de passar na estrada. O jeito é voltar, largar os fogões a gás e queimar madeira. Fogão a lenha é a solução hoje para a comunidade de lá. Mas a única coisa que a gente tem é lubrificante e óleo disso, só, só. Não é à toa que o abastecimento em geral é precário na Transamazônica. É comum aparecer em verdadeiras crateras na rodovia, que obrigam os motoristas a fazer perigosos desvios por estradas vicinais. Isso acontece porque os inúmeros igarapés da região acabam cortando o leito da estrada. Esse capricho da natureza, a engenharia não conseguiu derrubar. 85 quilômetros depois de Altamira, o grandioso projeto da Transamazônica literalmente cai num buraco de 15 metros de profundidade. Como o desvio também foi interditado pelas chuvas, os passageiros são obrigados a fazer uma arriscada baldeação. Alguns carregam muitos quilos de bagagem para trocar de ônibus e seguir viagem. Todos os dias, circulam de 20 a 30 ônibus e passageiros neste trecho da Transamazônica. O que é que a senhora está indo? O que é que a senhora tem, tem algum problema? É, a perna quebrada. Está quebrada a perna? Está quebrada, mas já... Não foi quebrada, né? Foi quebrada. A senhora não consegue andar bem? Não. Como é que a senhora vai fazer agora? Vai tentar aí? Sei não, acho que eu estou só jantando. Dona Zuleide tem 75 anos, viaja acompanhada de duas netas e conta com a ajuda deste rapaz que ela acaba de conhecer. O que é que a senhora vai fazer agora? A senhora vai fazer agora. A senhora vai fazer agora. Segura aqui. Segura aqui, por favor. Ai, eu sei. O que é que eu... O que é isso, mãe? Eu não caio não? Não. Cuidado aí. Cuidado. E a bolsinha aqui, querida? E essas meninas aqui? Não sei, ninguém se eliminou. As meninas vêm. Aqui é a minha cor. Ai, nossa senhora. Tudo bem? Oi. Oi, Jesus Cristo. Não tem medo de cair não. O sagrado coração de Jesus. Eu não vou não, nem solte. Não, não cai não. Pode ser cheio. Pode ser tranquilo. Não cai não. Não cai não. Pode ser tranquilo. Ai, nossa senhora. Eu não vou te levantar. Desculpe. Eu não vou te levantar. É, eu não vou te levantar. E a minha... E a minha... E a minha... E a minha... A minha... Estão vindo aqui. Eu vou sentar. Não, solta não. Solta. Já. Não, não. Vem aqui. Peraí. É, estirada. Peraí. É, estirada. Quanto é que está em morar? Peraí. Peraí, deixando me desligar. Peraí. Segure-me, 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 segure-me. Eu quero que você trave aquele pau. Então não tem levadada pra cá? Vai cá, segura. Atrás da amargura. Por quê? Por que a situação? A gente vem igual nós mora em Faro-Opebra. Vem pra cá. Agora quantos dias nós vamos passar, vamos pra Santarém, nosso pai manda Santarém. Quantos dias a gente vai passar de viagem, né, no chupuco deles? Aí isso não pode ter que ter atras da amargura mesmo. A migração na década de 70 ensinou a Dona Zuleide e aos colonos da região que a solidariedade é um elemento fundamental para a sobrevivência na Transamazônica. E a Transamazônica tá muito feia. Ué, isso diz, eu tô cuidando de se pegar a pintada aqui. Mas por que o senhor tá fazendo isso se o senhor não ganha nada aqui? Porque eu gosto, eu gosto. E depois você vê tanta gente sofrendo, então é que sofrer tanta gente? Tudo precisa ser servido. A carroça é o melhor meio de transporte para quem enfrenta a Transamazônica. Viajar de ônibus é uma empreitada no mínimo desgastante. Apenas uma empresa opera na região e com poucos horários. O resultado é que os ônibus chegam a transportar mais de 60 passageiros. O dobro da capacidade. Da laranjeira pro trem, foi em pé num carro desse jeito, esticado, acaba até me roubar 40 coisas. Quando cheguei no trem, apanhei o trem, e em pé desse jeito, esticado até, chegarem para o pé. Para o pé, eu descambei pra serra pelada em pé. Quando cheguei na serra pelada, eu encostei desse tamanho. Uma viagem de 500 quilômetros, que no asfalto não levaria mais de 7 horas, na Transamazônica, pode durar dois dias. Essa estrada aí tá péssima, tá uma verdadeira boacaria. A Transamazônica nunca esteve tão abandonada quanto agora que chega a sua maioridade, já que a estrada está aberta há 21 anos. Na última estação das chuvas, se formaram enormes atoleiros, paralisaram a economia da região. Os poucos motoristas que se arriscaram, acabaram ficando presos. Alguns foram obrigados a esperar várias semanas, até que as pequenas prefeituras locais conseguissem organizar mutilões. Foram necessárias máquinas pesadas para revocar os caminhões. Acho que para dirigir na Transamazônica, tem que ser mais artista do que motorista. Só motorista não dirige, não tem que ser artista também. Aproximadamente 400 automóveis circulam por dia na Transamazônica, enfrentando ainda as pontes de madeira. Só no Pará, a estrada tem 170 pontes. Muitas estão completamente destruídas. Às vezes vem um carro aqui, tem que ficar aqui mesmo, e espacionado aqui, porque se eu ir para o outro lado, tem três pontes. Tem essa, aquela outra e mais na frente. Não tem condições. O cara tem que abandonar o carro aqui, e às vezes uma família de a pé anda nesse lugar, quando vai rodear por lá, então volta de novo para trás.